Um vídeo da abertura do show do cantor Léo Santana viralizou na internet com uma representação do diabo dizendo para as pessoas curtirem o show sem moderação, bebendo e beijando de boca em boca. Vocês estão curtindo o maior baile do Brasil? Aqui é onde toda santinha perde o juízo. Onde você toma uma e vira um perigo e abastecido com aquele couro que você desce gostoso até o chão. Aqui você pode sair beijando de boca em boca. Aqui no baile da santinha você pode curtir em alta e sem moderação. Após muitas críticas e com medo de perder público, Léo Santana vem a público e diz ser um homem de Deus e explica que foi só uma brincadeira exagerada. Viralizou algumas pessoas ainda sem dúvidas sobre a quem eu adoro, a quem eu idolato. Não é novidade para a maioria. Eu sou homem de Deus. Além de toda a minha base familiar e de amigos. E alguns deles também tem outras religiões e crenças. E está tudo bem. Cada um respeita o seu. Mas sobre o que viralizou do baile da santinha, um projeto, uma lei bombinha. Que a gente roda o Brasil inteiro, porque o sinal vai completar 10 anos de existência. E quem vai ao baile da santinha sabe que é um projeto muito temático. Onde a gente brinca com uma ideia do céu e inferno, do diabinho santinha, quem é você no baile. Posso até que a gente tenha exagerado na imagem do LED ali de conteúdo. Porém, quem sabe sou eu que adoro um único Deus. Só um fato esclarecedor aqui, porque de fato não restam dúvidas da minha crença assim pra ninguém. E se houve essa dúvida, podem retirar. Aquilo ali é só uma alusão, uma ideia lúdica sobre a brincadeira que a gente leva pro baile da santinha. E volto a dizer, o público que frequenta o baile da santinha durante quase esses 10 anos, sabe da existência da brincadeira. É um baile temático, é toda uma experiência vivida ali dentro. É tudo englobado pra diversão das pessoas que vão ali no projeto. Então, tanto é que na entrada do evento, a gente sempre disponibiliza o chifrinho e aureolas, né? Então, quem é você no baile? E aí rola essa brincadeira. E volto a dizer, podemos ter exagerado sim na brincadeira do LED ali, envolvendo aquela imagem, enfim. Mas é só isso, tá bom? E 12 de janeiro tem a primeira edição de verão e o ingresso tá aqui na tela. E aí, nesse mesmo conteúdo de LED, onde envolve a brincadeira do diabinho e da diabinha, tem também a imagem da mulher vestida de branco arremetendo a santinha, né? A anjinha, enfim. Que é pra ter essa alusão. Tanto de quem é você no baile, como eu já falei nos stories no anterior. E um detalhe também que essa imagem a gente não usa mais, porque de fato, assistindo agora ficou um pouco exagerado. E acabamos que todo ano a gente inova, né? Tem sempre um conteúdo diferente a cada ano do Baile da Santinha. E esse é um conteúdo antigo e não usamos mais. E por sinal, tem mais dois bailes esse ano, um em Brasília e outro em Curitiba, que por sinal tá explodindo. E é isso. Sara Shiva comenta o pronunciamento de Léo Santana. Ela escreve... Alguém conta pra ele que shows são cultos disfarçados. O diabo também se chama de Deus. No podcast Inteligência Limitada, Sara Shiva expõe a experiência sobrenatural em que o próprio Deus mostrou a ela que shows são cultos. O que você teve que abandonar pra você ser crente? Ah, eu tive que abandonar um cigarro. Ah, eu tive que abandonar a imoralidade sexual. Ah, eu tive que abandonar um pecado ou outro. Sabe o que eu tive que abandonar? Eu. Toda a minha carreira sólida. Porque um dia Jesus aparece pra mim e me diz assim... Shows são cultos. Todo show é um culto disfarçado. Quem tá sendo adorado no seu culto? Aí eu, opa. Aí eu pirei. Porque eu não sabia. Eu não tava invocando ao Senhor. Quando eu entendi que shows eram cultos... Quando ele começou a me mostrar que não existe música neutra. Toda música vem inspirada ou do céu ou do inferno. Apareceu um show. Tipo aqueles shows... Tipo o show... Festival ao vivo. Sim. Entendeu? Esses festivais que você vê, todos aí grandes de música do mundo. Era exatamente assim. A céu aberto. Aqueles palcos que parecem uma cúpula. Aquelas coisas bem grandes. E tinha uma banda do mundo tocando. E uma multidão celebrando. Eu toquei em muitos festivais com as minhas irmãs. E de repente ele olhou pra mim e falou assim... Vai. E olha o que tem atrás da banda. Tinha um show na sala da minha casa. Em visão aberta. Olha o que tem atrás da banda. Todos os shows são cultos. Cada show é um culto disfarçado. Não sou eu que tô sendo adorado. Olha o que tem atrás da banda. E aí veio como se fosse uma câmera. Assim ó. A minha visão foi aproximando. Eu via. Todo o público. Na igreja, você não vê o povo fazendo igual no mundo. No mundo eles parecem ter um entendimento de adoração melhor do que a gente. Eles batem palma assim ó. Pá. 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 Aqui ó. Na igreja é uma preguiça de bater palma. E ele me mostrou essa intensidade. Falou, olha como eles celebram. E eu vendo aquilo. E era uma banda de música do mundo. E ele falou, olha atrás deles. Quando eu olhei atrás deles. Tinha um demônio de seis metros de altura. Vestido como se fosse de capa preta. Não era um demônio feio. Como se fosse um monstro. Sim. E ele tava um pé atrás. Sério. Atrás de toda a banda. E aí ele me mostrou bem perto dele. E falou, ouve o que ele fala enquanto o show acontece. E eu ouvia ele apontando pro céu. E falando assim, olha aí Deus. Olha daí. Você me baniu, né? Não tem problema não. Dá uma olhada. Esse culto é meu. E batia no peito. Esse show é pra mim. Essa música é pra mim. Aqui não é você que tá sendo adorada não. Aqui sou eu. E batia no peito. E dizia, pra terminar. Eu chorando, né? Tem até filho teu aqui. E apontava. Ali, ó. Tá me adorando. Aqui sou eu que tô sendo adorado. E despessou toda a visão. Como se fosse fumaça. E comecei a chorar. E falar, Deus, eu quero largar. Eu quero parar. Eu não quero mais. Eu não quero mais chorando. Porque eu tinha contrato. Eu tinha uma banda. Eu era uma pessoa famosa. Eu tinha tudo que todo mundo queria. Passado alguns meses, a gravadora começou a ter problemas com vários artistas. Porque o Steve Jobs tinha lançado o gravador de CD. Eu era da mesma gravadora que os Raimundos. Tinham roubado um carregamento de disco dos Raimundos. Aquele da complicada e perfeitinha, aquela música. Tinham roubado um carregamento do disco dele. Tinham roubado muitos carregamentos. Carregamentos porque eles faziam falsificação. Porque como criaram o gravador do CD, eles começaram a falsificar. Começou a quebrar o mercado fonográfico. As gravadoras não tinham mais dinheiro. Começaram a demitir vários artistas de nome de sucesso. E nessa limpa de demitir um monte de artista de sucesso, a minha banda SNZ foi junto, demitida. E na reunião que nós fomos chamadas para sermos demitidas, minhas irmãs chorando e eu tendo que controlar para não rir. Óbvio que eu não ia rir em respeito às minhas irmãs. Elas nunca iam entender se eu risse. Mas a vontade era de pular e dar glória a Deus, né? Obrigada, Senhor. Chegando em casa eu chorava e glorificava porque eu tinha sido livrada de ter continuado naquele ambiente. Então a partir dali eu fiz uma aliança com Deus de nunca mais cantar uma música do mundo. De nunca mais dançar uma música do mundo. De nunca mais celebrar o som de música do mundo. Porque eu entendi que eu sou o templo. O Senhor começou a falar comigo depois de muitas outras vezes, dizendo o que tem tocado aí dentro deste templo. Não adianta eu ir para o culto, receber de Deus e depois chegar em casa, bater o pezinho lavando a louça, cantando uma música do mundo. Eu sou um templo. A adoração dentro de mim não pode acabar. A adoração do culto acaba. Dentro de você não pode parar. Por que você não pode assistir pornografia? Porque as duas áreas, que são os dois pilares de invocação na terra, sexo e artes. Sexualidade na Bíblia, todas as vezes que Deus queria brigar com o povo de Israel, falando vocês estão adorando outros deuses, Deus usava a palavra sexo. Ele falava vocês estão se prostituindo, sexo ilícito, com outros, adorando outros, se prostituindo. Vocês estão me adulterando, adultério é sexo fora do casamento. Sempre que Deus vinha na boca do profeta, para falar de adoração contrária, ele falava disso, de sexo. Então são os dois pilares que nós não podemos vacilar. Sexualidade tem que ser para Deus, dentro do seu casamento. E as artes tem que ser para Deus. Não pode ser arte profana. Então são as áreas mais difíceis, pode ver. Que você vê mais problemas. Você vê pastor com escândalo sexual. Você vê o povo com música do mundo, achando que não tem nada a ver. É só uma música de alegria. Porque são as áreas que o diabo ama trabalhar. Por que o diabo ama? Porque tem invocação, adoração e culto. Deus é flexível com tudo. Mateus capítulo 4. O diabo tentou ele de várias formas. Jesus está sussa nas tentações. Quando o diabo diz assim, tudo isso te darei, eu só quero que você proste e me adore. Aí Jesus tem um ponto de exclamação no texto. Retira-te Satanás, porque está escrito. Jesus fica irado. Somente ao Senhor darás culto, somente a Ele adorarás. É a hora que Jesus levanta a voz. Porque Deus é tolerante com tudo, menos com adoração e invocação. Então, você comeu demais na festa? Você pecou na glutonaria? Pequei. Pede perdão que Deus entende. Pô, na força da emoção ali. Comeu demais. Né? É. Você acabou falando uma coisa que não era pra falar? Pecou na fala? Pede perdão. Vai lá no teu irmão, pede perdão. Agora, é mais difícil arrepender do pecado sexual e do pecado com as artes, porque eles envolvem o prazer. E um prazer, muitas vezes, invocando e profano. Como é que eu vou me arrepender do prazer que eu tive, cara? Difícil. A iniquidade é uma tentação. É uma tentação falar, Deus, você entende, né? Que eu estou fazendo sexo aqui sem ser casado. Porque, pô, Deus, eu acordo todo dia com a barra com a marmada. Eu sou homem, Jesus. Né? Ser mulher é mais fácil, né, gente? É tudo pra dentro. De vocês é pra fora. Não é fácil ser homem crente, né? E ser santo.